O refrão de novo, né? É bonita, é bonita e é bonita No gogó Mais uma vez Viver de novo Eia Viver de novo A vida de Deus é bem melhor e será É bonita É bonita, é bonita e é bonita É bonita e é bonita E é bonita, é bonita e é bonita Obrigado.